Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ó o irmão Sidney, você lembra do irmão Sidney? Lembra? Ó o irmão Sidney aqui, ó Você lembra do irmão Sidney? Lembra? Então dá uma piscada, então Pisca Pisca o olho Ah, você lembra dele, né? Lembra, viu? Que pensa mesmo Você lembra do irmão Sidney? Se lucimou o salvoeiro, né? É, graças a Deus Depois que ele começou a tomar água magnetizada Nunca mais voltou para o hospital Dois anos Tá aí, ó Bonito Forte Glória a Deus pela vida do Moisés E pelo Silô Simão Hehehe Hehehe